E quem é que não gosta de um pão de batata caseiro, super macio, úmido e ainda com recheio delicioso? Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. O pão de batata mais comum, o que você encontra mais facilmente, é o normalmente recheado com catupiry, embora esse pão você vai poder rechear com qualquer tipo de recheio da sua preferência. Hoje eu vou te ensinar como rechear com presunto, queijo e catupiry. Então a primeira coisa que você precisa ter é a batata cozida. Eu tenho aqui já 120 gramas de batata cozida e amassada. Sabe como você faz o preparo de um purê de batata? A mesma coisa. A diferença é que você não tempera, não faz nada. Você só cozinha e deixa ela amassadinha. E dê preferência aquela batata mais sequinha, sabe? Eu acho que é a holandesa. É uma que tem uma casca bem fininha, porque quanto menos água ela tiver, melhor vai ser a qualidade do seu pão. E para fazer o pão, nós usamos um fermento diferente daquele fermento em pó químico que é usado para fazer bolo. Para o pão, nós usamos o fermento biológico. E existem duas versões dele. O biológico seco, que é o que eu vou usar. Olha aqui. E o biológico fresco, que ele é normalmente vendido em tabletes e precisa ser mantido na geladeira. A medida que eu vou usar de fermento seco é 5 gramas. Se você for usar o fermento biológico fresco, você multiplica esta medida por 3. Ou seja, seriam 15 gramas de fermento biológico fresco. Tá bom? E o fermento biológico também funciona de maneira diferente do fermento em pó químico. Em primeiro lugar, nós vamos ativá-lo. De que maneira? Eu tenho aqui 110 ml de leite integral. Eu vou adicionar nele 15 gramas de açúcar. E o açúcar, nesse caso, funciona como um alimento para o fermento. Diferente do sal, tá? O sal, na verdade, se entrar em contato direto com o fermento, ele anula a função do fermento. Ou seja, ao invés de você alimentá-lo, você vai acabar matando. Então, nunca coloque o sal neste momento, tá? Somente o açúcar. Então, dissolve o açúcar. Aqui, coloca o fermento biológico seco. E se fosse o fresco, você teria que desfazer o tablete e dissolver também no leite, tá? Mistura aqui e deixa ele quietinho por uns 5, 10 minutos. E cuidado, tá? O leite tem que ser morno. Se ele estiver muito quente, você também vai matar o fermento, tá? E aí, o pão não vai crescer. Então, mistura aqui e deixa ele quietinho por uns 5, 10 minutos. E você vai perceber que ele já está ativo, porque ele começa a meio que espumar. E ele aumenta um pouquinho de volume. E enquanto você espera o fermento ativar, coloca para derreter 25 gramas de manteiga. Pronto. O fermento já ativou. Dá para ver já que ele aumentou um pouquinho de volume. Ele está bem espumoso. Então, a gente já pode começar a preparar o pão. Transfere para uma tigela este líquido. Um ovo. Olha lá. Vou bater um pouquinho para ficar mais fácil. A manteiga derretida. E a batata cozida. E eu tenho aqui 360 gramas de farinha de trigo. Coloca aos poucos e vai misturando com uma espátula que vai ser mais fácil, tá? Coloca só um pouquinho aqui, ó. Desfaz essa batata primeiro. Dá um jeito de fazer a batata ficar bem misturada aqui primeiro. Isso. Agora vem colocando o restante da farinha aos poucos. É muito simples o preparo. Não tem muita dificuldade. Pode ser feito direto na mão mesmo. Não precisa nem de batedeira. Agora que o fermento já está todo misturado aqui com boa parte dos ingredientes, você já pode adicionar o sal. Que eu costumo colocar nessa última parte de farinha que ainda não entrou na receita. Olha lá. Porque assim você não tem chance de comprometer o crescimento do pão. A partir daqui, você já pode despejar na bancada e começar a terminar de misturar com a mão e em seguida sovar. Então, vem juntando toda a farinha e aí você já começa a trabalhar essa massa. Ela é muito gostosa de sovar. E inclusive, você poderia usar tubérculo diferente, né? Porque a batata é um tubérculo. Você poderia usar cará, você poderia usar de repente até mandioca que também ficaria gostoso. Olha lá. Quando termina de agregar toda a farinha, a cara dela é essa daqui mesmo, tá? Então, aqui, você vai ter que sovar de 5 a 10 minutos até que ela fique bem lisinha e bem macia. E você não precisa arrastar, puxar ela, rasgar a massa não, tá? É só essa pressão aqui, ó. Ó. Aperta, com a palma na mão, vira, ó. Sova de 10 a 15 minutos, tá bom? Pronto. Já dá pra sentir que ela tá bem macia e olha lá, bem lisinha também, tá? Então, faz uma bolinha com ela, Põe essa parte virada pra baixo, fecha aqui, ó. Coloca numa tigela e põe pra descansar por pelo menos uma hora ou até dobrar de volume. cobre com um pano pra ele não ressecar. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita pra se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho em inscrever-se, clica também no sininho porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo for publicado, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Verifique também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante no canal. Ao lado do botão vermelho existe um outro botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos de assinatura e todos os benefícios que cada plano te oferece. Lembrando que todos esses benefícios somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas, de vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações. No Stories normalmente eu publico coisas do meu dia a dia. Se eu estiver dando aula eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando. Quando possível eu também entro online e acabo conversando ao vivo com quem tiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando arroba Sandra Dias Cake Designer o Instagram vai me avisar eu vou ver a sua publicação vou deixar o meu like e vou deixar um comentário para você saber que eu gostei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando deixa o seu like para mim também vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Antes de verificar se a primeira fermentação já está pronta eu tenho algumas dicas para te dar. Lembra que este tempo de fermentação depende muito da temperatura ambiente. Se você mora num local muito quente ele vai acontecer rapidamente mas se você mora no sul no sudeste que nem eu em São Paulo que já está frio já tem um tempo a fermentação vai demorar para acontecer porque a temperatura ambiente é baixa está frio mas uma coisa que ajuda neste caso ao invés de só cobrir com um pano é fechar a vasilha num filme plástico olha aqui ele retém os gases que o próprio pão emite e mantém uma temperatura um pouco mais constante e aí a fermentação acontece num tempo não digo mais rápido mas não demora tanto do que se fosse na temperatura realmente ambiente e fria olha lá você está vendo filme plástico fica até embaçado olha aqui e o pão já dobrou de volume olha que bonito então agora é pesar essa massa para saber qual o tamanho das bolinhas que nós vamos fazer 686 então serão 10 bolinhas de aproximadamente 68 gramas cada então coloca um pouquinho de farinha na mesa para a massa não grudar abre ela um pouquinho aqui isso fica mais fácil de dividir aqui quase depois de dividir por 10 partes iguais olha lá essa é a parte de cima que está lisinha você vira para baixo e faz uma pequena modelagem olha vira aqui faz uma bolinha e vai deixando aqui no canto então olha aqui pega essas que estão compridinhas faz assim vira aqui e aí você junta a parte de baixo a bolinha por aqui faz isso em todas todas as bolinhas modeladas agora elas precisam descansar tá então vou passar por uma outra assadeira e esse processo é muito parecido com o pãozinho de leite que eu já ensinei aqui no canal se você não viu ainda eu vou deixar o link aqui em cima ou embaixo na descrição que é um pãozinho delicioso também super macio e é um processo aqui muito parecido a diferença são as medidas e os ingredientes mas essa fase de descanso também existe naquele pãozinho então cobre aqui também pra não ressecar vai ficar aqui só por uns 10, 15 minutos porque com esse tempo a massa descansa um pouquinho e ela fica mais maleável mais fácil de abrir pra rechear e enquanto isso a gente prepara o recheio e eu tenho aqui quatro fatias de presunto e quatro de queijo prato poderia ser queijo mussarela tá é que eu tinha o prato aqui e é um queijo que eu gosto também mas a mussarela também faria a mesma coisa ó lá tá vendo cortei cortei em três partes ou seja fiz três tiras que agora eu vou juntar os dois aqui enrolar e o requeijão não pode ser aquela versão mole precisa ser essa versão culinária porque ele é mais firme fica mais fácil de rechear tá porque aquele mais mole vai ser muito mais difícil de fechar o pãozinho e é capaz dele vazar depois então até fácil porque você faz assim ó no rolinho você encaixa aqui ó lá ele já sai um pouquinho aqui do lado não tem problema olha lá tá então a gente já tem os rolinhos aqui recheados faz isso em todos e como nós temos dez pãezinhos vai ter dois aqui a mais mas não tem problema pronto os recheios preparados agora que a massa já descansou um pouquinho a gente já pode rechear cada uma das bolinhas pega aqui ó a massa tava nessa posição então você vai abrir pela parte de baixo tá pode fazer assim ó ou estica aqui tanto faz não deixa muito fino não tá senão acaba rasgando e o recheio vai vazar ó coloca aqui e vai modelando por cima ó fecha assim de novo e tenha certeza de ter fechado direito pra ele não abrir depois tá e é por isso que você não pode usar um recheio muito mole porque ficaria difícil de fechar o pãozinho aqui bolei aqui um pouquinho e passa pra assadeira que eu já coloquei um pouquinho de desmoldante mas poderia ser manteiga tá você poderia untar ela normalmente ou se você usar uma assadeira de teflon como aquela ali também não precisaria tá põe por aqui pronto todos os pãezinhos já recheados agora é a hora que você decide ou fazer a segunda fermentação pra em seguida ser assado ou você pode nesse momento ao invés de fazer a segunda fermentação você pode congelar essa massa e assar por exemplo no dia seguinte tá lembra que pelo fato do fermento biológico agir conforme a temperatura ambiente significa que se você coloca num ambiente muito frio que é geladeira ou até mesmo congelamento que é uma temperatura ainda mais baixa ele para a fermentação ele não só desacelera como para a fermentação só que lembra que toda vez você vai ter que tirar para fora deixar descongelar voltar em temperatura ambiente e fazer a segunda fermentação que nesse processo todo depende da temperatura ambiente mas vai ser pelo menos de 3 a 4 horas entre o descongelamento e a segunda fermentação para só então colocar para assar e aqui como eu vou assar na sequência cobre de novo com o pano para não ressecar vamos ver se a segunda fermentação está pronta já dá para ver aqui pela saliência do próprio pano olha lá perfeito cresceu eu tenho também um ovo batido com uma colher de sopa de água que eu vou pincelar em todos eles o forno já está pré-aquecendo 180 graus para forno a gás e 160 se o seu forno for elétrico tá ele vai assar por aproximadamente 25 a 30 minutos ou até que fique durado mas tenha certeza que o forno esteja na temperatura correta tá pronto agora vamos para o forno por 25 a 30 minutos tá e já assaram minha nossa senhora olha isso não estão lindos mas tá super quente ainda tem que esperar esfriar pelo menos uns 15 20 minutos e é bom também transferir para uma grade assim a parte de baixo não fica suando não fica amolecida tá agora já esfriou um pouquinho vamos ver como ele fica olha a maciez mais disso vamos ver se ficou bom meu pai do céu olha isso como o pão cresceu eu não alcancei ainda o recheio começou a aparecer agora vou ter que morder de novo né olha o queijo o catupiry já dando as caras ai gente que delícia sério só falta o café agora fala pra mim se não é a receita perfeita para o lanchinho da tarde delicioso e lembrando que você pode trocar o recheio e colocar o sabor que você preferir você pode colocar carne moída calabresa moída frango desfiado com catupiry só catupiry queijo queijo com presunto enfim tem uma infinidade de possibilidades é só você usar a criatividade ou o sabor da sua preferência mas depois de assado e frio você pode manter num pote hermético por aproximadamente dois até no máximo três dias tá mas se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo pode usar o campo de comentários aqui embaixo deixe a sua pergunta deixe a sua dúvida que assim que puder e o mais rápido que for possível eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas eu espero que vocês tenham gostado desejo que todos tenham uma doce semana cuidem-se bem e até a próxima